Maria, é interessantíssimo. Primeiro, eu já uso isso há algum tempo, tá? Não chega a ficar parecendo. A capa do meu livro foi criada com inteligência artificial. Joguei lá uma foto, tentaram bolar alguma coisa e saiu uma capa de livro. Tem empresa no Brasil trabalhando com isso, que é a Cunume, que fica em Belo Horizonte, e eles estão fazendo o seguinte. Eles estão estudando a obra do Cândido Portinari, tentando entender como eram as pinceladas, que tipo de cores, para que a máquina simule a pintura do Cândido Portinari. Para que eles estão fazendo isso? Para tentar encontrar quadro falso. Ótimo! Então você pega um quadro falso... Aí é bom! ...que estão faltando as referências que te encontram em toda obra. Mas, de novo, é uma empresa que está pensando isso para o bem. Mas você pode pensar do outro lado... Vou reproduzir todos os dados que encontram. Você pode criar um falsário pegando essas informações e produzindo uma obra de um pintor famoso.